Tomar café sem açúcar. Não parecia uma boa ideia. E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e tô aqui em mais um vídeo. Ah, tô dirigindo. Vamos ver se esse formato fica legal. Reza a lenda que eu parei de tomar café com açúcar. Pois é galera, o vídeo de hoje é sobre isso. Queria contar uma coisa que tá acontecendo desde que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente. Quando eu cheguei lá, todo mundo tomava café sem açúcar. E eu achei estranho. Comecei a levar meu açúcar no começo, porque eu adoro café. Às vezes eu pegava sachê num café que tinha ali perto. Mas não era uma coisa muito prática. E aí eu decidi que eu ia aprender a tomar café sem açúcar. Que era o que todo mundo já fazia. E definitivamente não foi uma coisa muito fácil no começo. Eu achava amargo, achava ruim, não tava acostumado e tudo mais. Uma semana depois já tava bem mais fácil, sabe? Já tava mais agradável. Meu paladar acostumou, né? Eu já ouvi histórias de outras pessoas contando que elas vão diminuindo o açúcar gradualmente. Não foi o meu caso. Eu tive que ser mais radical. Eu cortei o café de uma vez, né? Vamos ver o que que dá. E acabou que no começo foi muito ruim, mas eu acabei acostumando. Isso vai ser uma coisa muito boa pra mim, porque café sem açúcar emagrece, né? Como vocês podem ver, eu tô muito longe de estar em forma. Então vai ser bacana nesse ponto. Uma outra coisa bacana é que eu comecei a sentir melhor o gosto do café, a saborear melhor. Eu não sei qual que é a palavra ideal pra degustar, saborear. Não sei, mas enfim, vocês entenderam. E agora quando eu vou tomar café, assim, eu sou mais crítico, sabe? Não é ser fresco, não é ser chato. Mas é ter uma opinião melhor, assim. Porque você consegue sentir realmente um gosto mais de café, assim. Eu já comecei a filosofar mais, assim. Tipo, o que mais na minha vida que eu consigo fazer que não é tão bom, que eu consigo trocar, assim? Talvez demore um pouco. Além do café, né? O café serviu como inspiração. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz depois disso foi trocar o cereal. Que eu comprava um... É um que parecia sucrilhos, assim, cheio de açúcar e tal. E eu troquei um que é totalmente sem açúcar. No começo também, tipo, ah, caramba, não é tão bom e tal. Mas passou um tempo que eu acostumei também. E isso serve meio que como, sabe? Lição de vida, assim. Você pode fazer isso com qualquer coisa que você quiser. O ser humano tem essa capacidade incrível de se adaptar a qualquer coisa, né? E tô levando esse ensinamento pra outras coisas da minha vida também. Então fica aí uma sugestão pra você também fazer isso, né? É uma coisa bem válida. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi um vídeo num formato diferente, que sou eu dirigindo. É bacana que às vezes eu tenho ideias pra gravar vídeos e... Como eu tenho que dirigir de qualquer forma, eu aproveito esse tempo, né? Pra gravar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí. Que ajuda pra caramba. Ainda mais que agora o canal tá começando e tal. Compartilha nas redes sociais. Manda pros amigos. Manda pra família. Manda pra todo mundo. Se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa um comentário aqui embaixo, que é muito legal ver o feedback. E a gente poder conversar e eu... Eu saber o que que tá funcionando aqui no canal, o que que não tá. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Até mais.